Fala galera do canal, meu rosto infeliz. Galera, eu tô indo aqui com este facão tirar a cana, pessoal. Vou ali tirar uma cana pra gente testar o motor aí e ver se o motor, pessoal, tá funcionando. Depois de passar muito tempo sem funcionar, agora a gente vai dar uma testada nele aí. Vamos ver se o motor tá funcionando, pessoal. Agora vamos colocar esse triturador aqui pra funcionar, mas antes tem que fazer a manutenção. Tem que colocar a graxa, tem que engraxar ele. Esse aqui é o balde de graxa que vai ser utilizado. E esse engraxador aqui, vamos ver como ele funciona aqui. Pra tá fazendo a manutenção desse triturador. Agora eu vou pegar a graxa. Vamos ver como é que funciona aqui, gente. Tá aí, pessoal. Agora a gente vai pegar essa graxa aqui. Olha só a graxa aqui, bem azulzinha. Colocar aqui nesse engraxador aqui. Pra poder passar nessa máquina. Agora vai pegar esse triturador. Agora vai pegar e tampar esse... Colocou dentro certinho, encaixou, colocou a graxa. Agora vai fechar aqui esse suporte. Vamos ver como é que funciona esse engraxador aí. Então, galera, os meninos estão vindo ali, né? Com a cana pra triturar aqui no nosso triturador. E eu vou tá mostrando aí pra vocês um pouquinho desse serviço. Olha só a cana. Então, é só funcionar aqui esse... Vamos lá. 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 Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, galera, já... Aqui a cana e o capim lapier já triturado e mais o sal proteinado que é para as vacas leiteiras comer, galera. Olha aí, ó. Muito seco, né? Vamos lá. 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 Safira Então galera, ali está as vacas leiteiras Do lado de dentro Comendo o capim Que está preparadinho para elas E as outras vacas Estão comendo aqui galera Na falta de um coxo elas comem aqui mesmo Em cima do outro capim Beleza galera Então galera do canal Meu ranchinho feliz O nosso vídeo de hoje foi esse Mostrando para vocês um pouco da nossa correria Quem gostou se inscreve no canal Deixe seu like Faça seu comentário E até o próximo vídeo Valeu galera